Iluminação espiritual, o que precisamos fazer para alcançar? Essa foi a pergunta que nos foi feita aqui. O que precisamos fazer para alcançar? Veja, não se trata de alcançar como algo que você atinge. Eu usaria a expressão alcançar de uma forma nova, já que você gosta da expressão. Eu diria que alcançar aqui é ver aquilo que já está presente. Ver o que já está presente é aqui o real alcançar, entre aspas. Você não vai atingir algo que está distante. Então, como alcançar a iluminação? Como atingir a iluminação? Você não vai acertar um alvo que está distante. Não é atingir como um tiros parado, acertando um alvo que está distante. Aqui, esse atingir é a constatação daquilo que você é. Isso é algo que já está presente. Então, a iluminação, ela está aqui e agora, como o seu estado já natural, de pura consciência, de pura presença, de puro ser. Então, como alcançar ou o que fazer para alcançar? Aqui se trata do descarte da ilusão. Então, eu tenho dado algumas dicas aqui para você, nesse canal. De como isso acontece, de como isso se torna possível para você. De como esse despertar espiritual ou iluminação espiritual se torna possível para você. Acho que foi isso que fez com que você se inscrevesse no canal. Para estudar isso comigo aqui, para investigar isso comigo aqui. E é o que estamos tratando aqui dentro desse canal. É basicamente isso. Aliás, se você ainda não se inscreveu e está assistindo esses vídeos, já está em terceiro, quarto, quinto vídeo, agora é o momento. Aproveita e se inscreve no canal, porque é disso que estamos tratando aqui com você. Da oportunidade que você tem de realizar a verdade sobre quem você é. Como realizar isso? Como alcançar essa iluminação? Quais são os passos? Eu tenho colocado isso num formato muito simples. Eu tenho dito que não são passos distantes, não são passos longos que você dá. Já que se trata do descarte da ilusão. Já que não se trata de algo a ser alcançado no tempo e no espaço. como uma bala projetada de uma arma de fogo atinge um alvo. Acontece isso no espaço e no tempo. Não é assim. aqui o despertar está no descarte da ilusão dessa falsa identidade. Mas não podemos também ignorar o fato de que essa falsa identidade é uma constituição do assim chamado tempo. Desse assim chamado tempo psicológico. porque o que é basicamente essa é a identidade? Uma condição psicológica de condicionamento, de cultura, de educação, de formação psíquica, de formação psicológica. Então, esse falso centro, esse falso eu é um conjunto de memória, de lembranças. Algo que se estabeleceu no tempo. Não só no tempo do corpo, que é o tempo da máquina, seria o tempo cronológico, mas também nesse assim chamado tempo psicológico. Naquilo que o pensamento tem criado nessa ilusão de tempo chamado presente, passado e futuro. o descarte dessa falsa identidade é o descarte dessa ilusão, a ilusão desse tempo psicológico. Como isso é algo que foi construído ao longo desse assim chamado tempo, é evidente que um trabalho se faz necessário aqui e agora para que aquilo que é uma ilusão de fato seja descartado, seja visto como uma ilusão. se isso não pode ser visto como uma ilusão, se isso não é realmente visto como uma ilusão, isso se perpetua como sendo real. então, entre aspas, se perpetua nesse tempo, entre aspas. Esse falso eu não é real, no entanto, ele se mostra muito real para os seus próprios propósitos. então, o despertar espiritual, a iluminação espiritual é o descarte desta condição. Então, o passo número um para isso é a ciência dessa ilusão. Você se torna côncio dessa ilusão, dessa condição de padrão, de condicionamento psicológico, de tempo psicológico, uma herança de cultura, uma herança de crença, um condicionamento, uma ilusão. Então, é algo que precisa ser descartado, porque isso tem criado a ilusão do tempo psicológico, do tempo para esse mim, para esse eu, que você acredita ser. Não há nenhum mim, nenhum eu. Não há nenhuma pessoa aqui, presente. Tudo que temos é essa inteligência, essa presença, essa consciência. E isso está fora do tempo. Isso está fora do corpo, está fora da mente, está fora do mundo. A iluminação é a constatação disso, que aqui está. Aqui e agora. Aqui não há espaço. E agora não há tempo. A realidade do seu ser se revela como iluminação, como despertar espiritual. Despertar espiritual. É isso. Você em seu ser, você em sua natureza real. Essa palavra despertar espiritual também tem sido muito mal compreendida. tem se criado toda uma parnafernalha de espiritualismo em volta dessa expressão chamada despertar espiritual. Não há nada de místico, de esotérico, de espiritualista nisso. É simplesmente você em seu ser, você em seu estado natural, livre do medo, livre do sofrimento, livre do desejo, livre de toda forma de contradição psicológica, toda forma de conflito psicológico. livre de toda necessidade de auto preenchimento psicológico. Uma vez que você é em contato com o seu ser, com sua natureza divina, você é amor, é paz, é liberdade, é felicidade. Como isso se realiza? a base, o passo 1 está na constatação daquilo que você é aqui e agora, quando a mente é constatada como uma fraude, como uma ilusão, como uma história. o descarte desse movimento inquieto do pensamento, com toda a história que ele traz, lhe revela você em seu ser, em seu estado real, que é a meditação. É basicamente isso. Ok? Esse contato direto com aquilo que você é verdadeiramente representa o fim do sofrimento. Porque é o fim da ideia, é o fim da crença, é o fim da ilusão de que você é alguém separado de Deus. é o fim do sofrimento. do sofrimento do sofrimento. do sofrimento do sofrimento do sofrimento.